Sejam muito bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager e nós temos muita sorte em ter-vos a vocês como subscritores e como espectadores aqui do canal OSM Pro porque hoje vamos ter que começar com outro agradecimento. Outro agradecimento ao treinador, neste caso, Elia Marechi, um treinador que apoia o nosso canal e eu tenho que ir agradecer, é o quarto doador deste mês. Estamos a ter muita sorte nas doações deste mês e eu agradeço a todos pela intenção, pelo likezinho no vídeo. Qualquer gesto, apoia o canal. Uma partilha com os vossos colegas de trabalho, colegas de escola, amigos, família. Tudo isso ajuda muito o nosso canal e eu agradeço-vos por isso. Maltinha, temos aqui o nosso top 10 de sempre doações e este mês já enriqueceu bastante. Obrigado a todos pelo vosso apoio. Ora bem, vamos então ao que importa. É um jogo contra o Estrilho e vamos vê-lo no simulador de telemóvel. Bora lá. Jogo contra o Estrilho que treina as Juventus. O Estrilho é um presidente do canal que é nosso presidente há 23 meses, se não me engano. Eu posso estar enganado, mas é há cerca de 23 meses. É um dos treinadores mais antigos presidentes do nosso canal. É, se não me engano, o terceiro mais antigo presidente do nosso canal. Obrigado a todos. Obrigado a todos. E nós hoje dissemos que tínhamos uma surpresa preparada para o Estrilho. E a surpresa é jogar na própria tática que o Estrilho gosta. O Estrilho é um treinador que gosta muito de jogar em 6-3-1. E hoje vamos tentar usar a mesma moeda. Jogar fora de casa em 6-3-1 contra o Estrilho. Vai ser uma tática extremamente defensiva, como é normal. E vamos tentar pontuar. O objetivo não é ganhar o jogo, é pontuar. Era muito importante pontuar. Vamos a isso. Boa sorte ao Estrilho. Ele é um extraordinário treinador que dispensa apresentações. Eu acho que vamos ter muita dificuldade em pontuar. Mas tudo é possível no futebol. Ainda mais no OSM. Vamos jogar. Bora lá. Começa a partida. Primeira oportunidade é para Cristiano Ronaldo. Que não marca. Nuno Gomes também tem a sua primeira oportunidade da nossa equipe e também não marcou. Agora um cartão amarelo para Platini. A Juventus tem jogadores de grande nome. Agora temos um livre. Rui Costa vai bater o livre. Ele bate bem livres. Rui Costa e é o golo. Estamos a ganhar 1-0 ao Estrilho fora de casa. Isto é surpreendente. Surpreendente resultado, mas é a resposta do Estrilho já a seguir com Platini. A tentar fazer o golo. Que era um empate o Estrilho, mas não chegou. Não chegou lá a Platini. Um jogo até agora equilibrado. Que nós estamos a jogar até bem. Eu não esperava jogar assim. E agora temos o Del Piero com a oportunidade de empatar. E falha. Muitas oportunidades falhadas até o aumento para o Estrilho. Atingimos a primeira meia hora. Ele agora está a apertar. Conduzo oportunidades seguidas. E chegámos ao intervalo. Agora é tentar manter por tudo. Nós arriscámos na agressividade. Fomos bastante agressivos. O 6-3-1. Eu tenho notado que está muito eficaz. Vocês quiserem aprender a jogar em 6-3-1. Está tudo explicado no nosso canal. Na série de táticas do OSM. E temos a nossa oportunidade. E é o 2-0. Rui Costa faz o 2-0. Rui Costa está com a mira afinada. Como dizia ali o comentador. Rui Costa está demais. 2-0 contra o Estrilho. Isto é absolutamente inacreditável. Absolutamente inacreditável este resultado. O que é que se está a passar? Ataque muito veloz. Nuno Gomes vai tentar finalizar. 3. Amalto. Eu não estou a acreditar nisto. O que é que se está a passar aqui? Vai ao vídeo árbitro. Atenção. Pode não ser validado. E não foi. Não foi validado. Mas atenção que precisamos sofrer 2 golos para empatar isto. Mas está quase a acabar. Eu não acredito que a gente vá se deixar empatar. Grande jogada agora para Marchisio. Vai tentar o golo. E não marcou também. Portanto, está a ganho. O jogo está a ganho. É praticamente impossível agora haver empate. Falta perigosa. Platini tem um livre. Vai bater. Vai bater. E falha. Defesa inacreditável do guarda-redes. E o jogo termina 2 a 0. Isto é incrível, malta. Absolutamente incrível. Vou aqui para a estatística. Absolutamente incrível o que se passou neste jogo. Nós temos... É estranho. No jogo em casa de ontem não jogámos bem. Aliás, foi um jogo igual. Foi um jogo muito parecido ao jogo de ontem. Só muda as táticas. E realmente o nosso 6-3-1 aqui, super, super eficaz. Super, super eficaz. O Estrilho é um treinador que sabe o poder do 6-3-1. E aqui a sofrer um bocadinho a eficácia da tática, que realmente está impressionante. O próprio José Tigreza tem usado muito na Liga 2. Ele está em primeiro lugar e tem usado muito. É incrível. Este resultado é incrível. Eu estou buco e aberto. É bom este tipo de ligas onde temos muitas opções. Porque conseguimos usar realmente várias táticas. Nós jogámos com este alinhamento. Jogámos com este alinhamento. Portanto, os jogadores todos na ordem dos 97. Até posso dizer que descansámos os melhores. Portanto, os 3 melhores avançados. O melhor médio. Que está alusionado. O guarda-redes titular. Portanto, descansámos alguns jogadores. Acabámos por aproveitar uma eficácia extrema da nossa equipa. Vamos ver os resultados. Vamos ver os resultados. Ora bem, temos um 2-2 do Johnny Costa, que nos ganhou ontem, contra o Andrei. O Messi, CR7, ganha 4-0 ao Carlos Gratival. Grande vitória. O Canjas empata a 3 com o R. Pirro, que ainda não conseguiu ganhar. O R. Pirro deve estar a desesperar com tantos empates que tem tido. O Simões perde na sua própria casa 2-1, contra o Rodas Minas. O Simões já não está no seu melhor momento de forma. Rodas Minas consegue aqui uma grande vitória. Mas o Simões jogou bem. Podia ter feito mais, em termos de resultado. Nós ganhámos 2-0 ao estrelho. Temos o Medinas a empatar a 1, contra o Linic Telmo. Temos o Mr. Zonin a ganhar 2-1 ao Rafa. E temos o David José a ganhar 1-0 ao ADAio. Resultados incríveis. A classificação vai ter umas voltas. Temos novo líder. Rafa sai do primeiro lugar para ir para o quarto. Johnny Costa também desce bastante. Quem aproveitou fomos nós, o Mr. Zonin e o Messi CR7, que está em primeiro. Messi CR7 em primeiro. O Ricardo está em primeiro, com 13 pontos. Mr. Zonin em segundo lugar, com 13 pontos. Nós logo atrás, com 12 pontos. Portanto, estamos a fazer uma campanha estável e equilibrada. Lembrem-se que passam os 8 primeiros à fase seguinte, para a grande final. Estrilho a descer. Não é normal vermos o Estrilho aqui tão abaixo. Se ele tivesse ganho, o seu jogo em casa estava com 12 pontos, no lugar onde nós estamos. Portanto, isto mostra o equilíbrio gigante que a Liga tem tido. E ele que tem o plantel mais bem evoluído até ao momento. Tem trabalhado muito bem em termos de evolução de plantel, mas os resultados até agora não têm saído. Mas isto é normal. São fases do OSM. Revoltam às vezes qualquer pessoa, mas a gente tem que ter paciência e aguentar com isto. A verdade é essa. A verdade é essa. O OSM está assim um bocadinho imprevisível demais. Mesmo em termos táticos. E é assim. Ora bem, vamos dar aqui um saltinho nas outras contas? Não. A primeira coisa a fazer agora é ir à Liga 2. Vamos então visitar a Liga 2. Na Liga 2, quem vai em primeiro é o próprio Zé Tigreza a dominar completamente a Liga. Mas desta vez deixa-se empatar. E adivinhem por quem? Quem aqui empatou contra o Zé Tigreza foi nada mais nada menos do que a Rosilaine Martins. É verdade. A treinadora feminina aqui da nossa Liga 2 a parar o líder. Muito bem, Rosilaine. Vamos ver os resultados. Duarte Inácio empata a zero com o Uruguainense. Temos o King a empatar a zero com o Cascão. Temos o Leandro a perder 0-1 contra o Metuzalem Severino. Temos o João Rodrigues a ganhar 1-0 ao Jorge. O Renato Paiva perde 4-2 contra o Leandro Paiva. O Zé Tigreza empata a 2 com o Rosilaine. O Mauro ganha 3-1 ao Banharista. E temos o Liljip a empatar 1-1 contra o Pinto Blue. Isto significa que nada muda lá em cima. Mas João Rodrigues e Metuzalem aproximam-se. Temos de ter atenção que só passam os 8 primeiros. Portanto, está aqui muita gente equilibrada na luta para chegar à final. Portanto, tudo é imprevisível. Tudo pode mudar. Faltam ainda muitos jogos. São 30 jogos. Portanto, faltam 23 jornadas de campeonato pela frente. E toda a gente pode passar. Em termos de valor de plantel aqui, Pinto Blue lidera. Penso que é mesmo o melhor plantel das duas séries, se não me engano. Ele tem já dois jogadores avançados a 90. Um médio a 90. Vários defesas de qualidade. Dois bons guarda-redes. Está a fazer uma boa evolução aqui o Pinto Blue. Muito bem. Ora bem, maltinha. Vamos dar um saltinho no campeonato regional. Hoje jogamos contra mais um supertreinador. Chama-se Osvaldo Abreu. Toda a gente conhece. Foi um dos presidentes do canal mais antigos do canal. Portanto, nós hoje jogamos em 4-5-1. E eu estou com muitas dúvidas de como isto irá correr. Mas precisávamos de um bom resultado. E como o 4-5-1 antigo nosso está a resultar bem. A gente vai utilizá-lo. Temos de ter uma atenção. Faltam 3 jornadas para acabar a liga. Para além deste jogo. E este foi o jogo que eu decidi rodar mais jogadores. Porquê? Porque tem que atacar os últimos 3 jogos na máxima força. Dois deles são jogos em casa. E não podia ir com os jogadores demasiado cansados. E este era o jogo que, em teoria, vou ter mais dificuldades. Porque o Osvaldo é líder da classificação. Portanto, qualquer ponto hoje seria positivo. Embora as nossas ambições sejam o primeiro e o segundo lugar. e precisávamos de ganhar, não é? Mas temos de ser realistas, não é? Estamos a falar de um adversário poderoso com o estádio nível 3. Vai ser muito difícil. Vamos a jogo. Vamos a isso, equipa. Vamos a isso, equipa. É golo, malta. 1 a 0 para nós. C. Jones. Aí, Fónix. Vinícius Júnior empata. Vermelho para o adversário, malta. Eu não quero olhar. Eu nem quero olhar. Epá, isto será possível. Isto será possível. Isto é inacreditável, malta. Isto é inacreditável. Isto é inacreditável, porra. Como é que isto é possível, malta? Fónix, depois da expulsão... Depois da expulsão, eles marcam o golo da vitória, epá. Porra. Isto é inacreditável. Isto é de uma pessoa ficar passada com isto. Porra. Estou doente. Estou doente, malta. Com esta brincadeira, descemos ao 5º lugar, não é? O Osvaldo, muito bem consolidado na liderança. O Arcel em 2º. Agora vamos ter 2 jogos em casa, mas com a moral um bocadinho aqui embaixo, não é? Com esta derrota. Eu estou doente com isto. Foram 2 derrotas contra o Osvaldo. É isto que está a fazer a diferença. Portanto, hoje podíamos ter ganho ou empatado. Depois da expulsão, empatar. Enfim. A gente teve 3 derrotas no campeonato, só. Uma foi com 3 treinador e foram 2 contra o Osvaldo. A primeira foi em casa. 12 remates a 12 foi uma coisa semelhante e ele jogou com jogadores de 50. Eu fiquei doente também com este jogo. E agora ganha na casa dele. Portanto, o Osvaldo contra nós tem um saldo de 6 pontos e nós de 0. Se fosse, por exemplo, ao contrário, era exatamente ao contrário que estava a classificação. Por exemplo, nós tínhamos 28 e o Osvaldo tinha 22. Estão a perceber a diferença que isto faz? É uma coisa abismal, não é? Numa classificação, numa eliminatória deste nível, é muita, muita diferença. E podia ter acontecido perfeitamente. Bem, ainda estou... a aceitar. Porque uma pessoa quando vê a expulsão, malta, pensamos que a equipa vai melhorar, eventualmente marcar um golo, não é? Mas não, acontece o contrário. A gente sofre e perde o jogo. Bem, maltinha, na batalha temos a primeira jornada amanhã. Nós estamos a reforçar a equipa. Temos o Olhar a chegar daqui a uma hora. Temos os jogadores nos treinos, não é? Estamos a pôr os jogadores a treinar, embora agora pouco ou nada importa, porque estes jogadores que estamos a treinar vão ser vendidos ou estão a ser vendidos. O Olhar está a chegar e temos dinheiro em caixa, o que é bom. E temos de preparar a primeira jornada da melhor forma. Os nossos colegas na batalha número 1 tiveram muito bem. 13 a 1. Começaram lindamente a batalha com 4 vitórias, 1 empate. É brutal. Muito bem. Então, todos de parabéns. Fizeram aqui um arranque inacreditavelmente bom, que põe-nos confortáveis desde a primeira jornada contra este adversário. Uma curiosidade, o nosso adversário da Renegades é um adversário que está a defrontar em simultaneamente a nossa academia, portanto o nosso grupo B, e o nosso grupo A. Portanto, os Portugal e os Portugal EB estão a defrontar este grupo em simultâneo ao mesmo tempo. Portanto, vai ser interessante comparar os resultados. Portanto, temos de dar o nosso melhor. Estamos a jogar com um grupo que está bastante acima do ranking do nosso. Nós estamos no lugar 50 e tal. Eles estão para aí em 30, 20, não sei. E estamos a jogar contra este grupo português. Dedicação, foco e ambição. Um belo grupo. Espero que demos o nosso melhor em todas as batalhas para atingir o nosso valor, não é? Porque nós sabemos o valor que temos. Às vezes é que não o atingimos. Malta, obrigado a todos por estarem connosco e mais um grande episódio. Embora sem grandes resultados. Quer dizer, o resultado do Estreiro é fabuloso. O resultado, a vitória contra o Estreiro. Mas a derrota contra o Osvaldo entra aqui no coração e custa-nos, não é? Custa-nos bastante. Malta, um abraço. Vemos então no próximo episódio à Hora do Costume. Quero agradecer a todos os presidentes do nosso canal. Quem quiser apoiar, basta clicar no botãozinho de aderir. É preciso só ter conta Google com mais de 18 anos. Temos um novo presidente, o Nuno Pinto, que está aqui embaixo. E temos nova doação do Elia Mareschi, que fica aqui no primeiro lugar das doações. Obrigado a toda a gente, malta. Até amanhã. Tchau.